E aí pessoal beleza? Quem fala é Matheus, estou trazendo hoje aqui uma review do Motorola Wazer D1 Motorola Wazer D1, está fora da capinha, eu tirei só para mostrar o vídeo, depois eu ponho ela, depois eu ponho ela, então show, quanto me interessa, aí como vocês falam, Wazer D1, celular ótimo, aí a tela inicial dele, como eu já configurei já com o meu estilo, já está toda a tela aqui ó, tudo configurado, meus aplicativos, os meus jogos, essa câmera é muito ruim, não dá para ver o caso disso, aqui estão os jogos, alguns jogos bons, eu toco bateria, então tem um instrumento de bateria aqui, aqui são o social que eu uso, aqui é coisas para a câmera, bom como vocês podem ver, aqui quem quiser, está conectado ao internet, Wi-Fi, ele tem Wi-Fi, 3G, aqui tem alguma coisa, tem algumas pesquisas, bolo de mídia e tal, IRB, ele está conectado junto ao computador, então tudo que eu pesquiso no computador vai aparecer aqui, aqui ó, sistema dele de pesquisa, de qualquer coisa, é muito bom, é um celular muito bom, é um celular de 1 GHz, Android 4.1.2, Jelly Bean, o famoso feijão, aí, aqui ó, vamos ver, telefone, versão Android 4.1.2, Jelly Bean, feijãozinho, querido, agora não foi, mas vai, sempre vai, aqui agora vocês podem ver, os aplicativos sociais, muito bom, recomendo baixar a todos, ele pega Wi-Fi, ele também, ele também, quem quiser, ter uma certa social, aí, quem quiser, ajudar os amigos, pode vir, aqui, em, mais, e transformar o nosso credito de celular em um roteador, se tem um internet de 3G, se transforma ele em um roteador, vamos ver o que mais, aqui alguns aplicativos que vem com ele, Play Films, Play Store, Play Store, aí, Play Store, nos filmes que estão hoje em lançamento, estão aí, o ladrão de raios, Percy Jackson, quem quer ver Percy Jackson, aplicativos, aplicativos, para ele, todos, todos pegam, alguns jogos, só que, praticamente, não pegam, mas, praticamente, qualquer coisa, que, por aqui, você vai, vai pegar, vai, vai, vai ter, isso que é bom do celular, câmera dele, aqui, ó, vamos ver a câmera dele, câmera dele de 5 megapixels, câmera dele de 5 megapixels, vou fazer um vídeo, sobre a câmera dele, depois, eu mostro para vocês, vamos mostrar um jogo para vocês, chamado, um jogo bem fácil, aí, como vocês podem ouvir, tomadinha, tá? e, ó, se acelera, é que você freia, pega as moedinhas, é que eu tô no mundo da lula, só ir pegando as moedinhas, tranquilo, o gráfico dele é muito legalzinho, o gráfico, o gráfico dele é muito bom, realmente, é muito bom, eu acho que o Android, esses aparelhos do smartphone vieram para tirar os videogames, porque, pelo amor de Deus, isso aqui é um videogame, o celular é tudo, praticamente, sistema dele de mensagens, também, que eu vou usar logo, logo, aí, ó, beleza, quem viu, joguinho bem legal, recomendo a todos, aqui as mensagens, aqui tem um botão de mensagens, botão de câmera, botão de agenda, que eu mudei, e o telefone, todo mundo, quem tem um smartphone, já conhece mais ou menos aqui o sistema, só dar uma mensagem, aqui as mensagens, sistema de conversação, bem legal também, sistema de conversação, você vai conversando aqui, legalzinho, e, deixa eu ver o que mais eu posso mostrar, facebook, de effects, e aqui eu tenho alguns aplicativos também, para resultados de jogos, que eu gosto muito de futebol, aí ó, recomenda esse aplicativo, 365, score, esse é um aplicativo muito bom para futebol, sempre ele dá um aviso, ele avisa muito bem, nunca faltou para mim, aplicativo legal aqui ó, todos os times que você quer ver, você escolhe o time, você vê o que você quer, e aqui, e mais algumas coisas, Google Chrome, ele vem com o navegador Google Chrome, de pescadores, começava a mudar, mas, ninguém imaginava, até onde esse fenômeno, podia mudar suas vidas, e, uau, bom pessoal, foi mais isso, que eu queria mostrar nesse vídeo, para não deixar muito longo, e muito tedioso, vou estar ensinando por aqui, vou estar trazendo uma revenda à câmera dele, falou muito, muito,